Oi pessoal, tudo bom? A gente está aqui no Queens, com o Steph Kugel, que é o amigo gringo. Depende, você pode ter outros amigos gringos, mas pelo menos você tem um amigo gringo que sou eu. Ele tem um canal muito legal que mostra como ser brasileiro em Nova York e como não sofrer tanto as diferenças culturais quando você está aqui, não é isso? Ou como ser brasileiro, como ser novaiorquino em Nova York. Como ser novaiorquino, como sobreviver em Nova York. Eu aposto que muita gente te escreve para o canal perguntando o que fazer em Nova York. E qual é a resposta? É, o problema é que Nova York tem um Nova York diferente para todo mundo. Você tem que pensar no que você gosta, do que você quer fazer em Nova York, porque a cidade é grande demais para fazer tudo. Não fique angustiado porque você não conseguiu fazer tudo. Eu moro aqui mais de 20 anos e não fiz tudo ainda. Que bom, toda vez eu saio daqui falando, caraca, não fiz metade do que eu tinha programado. Sef, qual é o seu programa preferido em Nova York? Eu adoro, por exemplo, encontrar um bairro que eu não conheço e ir para um restaurante recomendado por amigos. Eu tenho amigos que fazem tipo excursões de comida. Eu tenho muitos jornalistas que sabem disso. Eles falam, bom, sábado eu vou levar um grupo, uma galera para o restaurante coreano, no bairro coreano, sei lá. Um lugar onde eu nunca fui na minha vida. E a gente vai lá e vê algo novo. Para mim, tem muitas novidades sempre aqui na cidade. E cada ano também tem novidades, restaurantes, etc. Eu não estou contra nada de visitar os lugares turísticos que você gosta. Quem gosta de vistas panorâmicas pode ir para o Empire State Building, não tem problema nenhum. Mas também tem o World Trade Center, o novo World Trade Center que abriu há poucos anos atrás. E tem uma vista incrível de muito mais alto. E como sempre dizem do Empire State Building, o problema da vista do Empire State Building é que você não consegue ver o Empire State Building. Que é um dos prédios mais importantes. Um dia em Queens, por exemplo, você vem aqui, anda pelo bairro, conhece todos os lugares internacionais. Depois você vai para o Louis Armstrong House Museum. O Louis Armstrong, obviamente, o músico de jazz, provavelmente o mais famoso na história de jazz. Ele morou perto daqui, em outro bairro de Queens, daqui a dois quilômetros, por quarenta anos. Em casa. Em uma casa, em algumas casas que a gente viu agora. A esposa dele sobreviveu mais cinco anos preparando a casa para ser museu. Então, o museu é a casa dele. Tem a roupa dele ainda em casa. O perfume dele está no banheiro. É uma cidade tão dinâmica que é só procurar online ou em uma revista, sei lá, para ver quais são as novidades. Eu queria recomendar também para comida o site Eater. Ah, legal. E-A-T-E-R, Nova York. Que muitos Nova Yorkinos usam. E aí você pula todos os restaurantes turísticos de Times Square. E você vai para os lugares que os Nova Yorkinos estão indo agora. O que eu gosto mais desse site, eles têm uns mapas interativos que são muito legais. Então, você vai até ver onde você está, em que bairro você está e onde estão os lugares. Eles têm todo tipo de lista, tipo, trinta restaurantes mais quentes agora na cidade. A outra coisa é New York Magazine. Ah, isso eu vejo sempre também. Que é online. De teatro, de coisas novas. Mas confio muito também nos críticos de restaurantes do New York Magazine. Fazer um vídeo, um canal sobre Nova York não faz sentido. Porque tem tanta coisa, eu nunca vou poder falar de tudo. Por isso eu gosto de falar da metodologia de como... Como achar as coisas. Achar as coisas em Nova York. E os lugares que eu gosto. Você quer um programa de trinta lugares que eu gosto, pode encontrar lá no canal na playlist Dica Amiga. Quem acha que tem gosto idêntico com os meus, pode fazer tudo que está na playlist Dica Amiga. Mas não é isso. A Nova York, você faz sua própria Nova York. Ninguém... Tem nove milhões de pessoas morando aqui. Tem nove milhões de Nova York diferentes. Basicamente. E você tem que encontrar o seu. A sua. A sua. O céu. Nova York é feminino, né? Você tem que encontrar a sua. A sua cidade. Obrigadíssimo, certo? Um prazer ter você aqui no meu canal. Imagina. Gente, estou muito feliz. Eu já segui ele no YouTube há muito tempo. Então, é muito bom ter ele aqui. Muito obrigada. Siga o canal do Seth. Não esquece de se inscrever no meu canal. De se inscrever no canal do Seth. E de mandar esse vídeo para um amigo que está vindo para Nova York. Beijo e até a próxima. Obrigada, Seth. Adorei. Dois beijos. Carioca em Nova York. É a vida real. É a vida real. É a vida como ela é. Porque daqui é mais um dia. Estou soando. Tchau, tchau. Tchau, tchau.